A gente resolveu terminar, foi a melhor saída Mas nunca é tão fácil acabar, quando se ama ainda Só a gente sabe quando toca na pele, quando o vento tá frio Mas nossa cama derrete, ia te esquecer, mas lembrei Do seu nunca te esquecerei, olha nós dois juntos outra vez Querida, cheguei, eu sei que tu tava com saudade do seu ex Do nosso love, love, do perdido não para Amor, eu tô de volta, boto o sorrisão na cara Querida, cheguei, eu sei que tu tava com saudade do seu ex Do nosso love, love, do perdido não para Amor, eu tô de volta, boto o sorrisão na cara Do nosso love, love, ai, não para Amor, eu tô de volta, boto o sorrisão na cara A gente resolveu terminar, foi a melhor saída Mas nunca é tão fácil acabar, quando se ama ainda Só a gente sabe quando toca na pele, quando o vento tá frio Mas nossa cama derrete, ia te esquecer, mas lembrei do seu nunca te esquecerei Olha nós dois juntos outra vez Querida, cheguei, eu sei que tu tava com saudade do seu ex Do nosso love, love, do perdido não para Amor, eu tô de volta, boto o sorrisão na cara Querida, cheguei, eu sei que tu tava com saudade do seu ex Do nosso love, love, do perdido não para Amor, eu tô de volta, boto o sorrisão na cara Do nosso love, love, ai, não para Amor, eu tô de volta, boto o sorrisão na cara Restaurante, terra e mar, Edson, E.M. Transporte, paredão do Pixi L.P. Saúde, a clínica que mais cresce no Brasil Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você que canto Bora! Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor é por você que canto Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações A melhor rir do Brasil Mas você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto É por você que canto Perdida num baile Tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a fila é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Tá no clima, bebê Uma alvinha Quer sentar pros cria Pede putaria Então eu vou te dar Olha só aí Boa asposa Toda delicinha Amanhecer o dia Ela só quer sentar Ela pede os cria Tapa na raba Na hora que ela quer sentar Toca o tropete Meu bebê E vinho grava sóis E vinho grava sóis Empurrando qualidade O campeão caixa e pesca Meu amigo Paulo André Fora junco de bala Ponte dos carvalhos O perdida num baile Tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a fila é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Toca recorde O melhor do Brasil Ô novinha Quer sentar pros cria Pede putaria Então eu vou te dar Olha só aí Boa asposa Toda delicinha Amanhecer o dia Ela só quer sentar Senta no maisinho Vai, vai Ela pede pro cria Tapa na raba Na hora que ela quer Senta, 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 senta Ela pede pro cria Tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma Junitense Toca o trompete, bebê Vem desse hotel O melhor do Brasil Jadil da Seasa Tê sabe demais Chumou! Em nome do meu parceiro Renato do Gás E Charneca Frios Restaurante em terra e mar Ô tá ok Tu é gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Sua manquinha de biquíni Tá maior pra chão Tava querendo roubar Esse teu pacotão Toma, 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 toma Tchumou! Toma, 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 toma Toma Viginha gravazóis E vinho, gravações Empurrando qualidade Toma, 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 toma Então, toma, 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 toma O Redão do Pins Edson M Transportes iPhone Escada Crosslog Em nome de G.R.E. Transporta, a melhor transportadora do Brasil Gil Cabeleireiras Junio Ivo O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do corpo Vixe, vou que esse botou Vou te amassar dentro do corpo Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Atacar essa novinha dentro do gol Me instigou pra esse botou Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me estrigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Pras novinhas que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a M&M e a Landa em casa Mas ela só quer fião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Nosso parque cheio de novinha E os boy de ferrar sozinho Restaurante térmica É M transporte no negócio Temvinho Gravações Temvinho Gravações Empurrando qualidade A novinha senta pampa E todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem E todo mundo sabe disso Para a novinha 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 senta pampa E todo mundo sabe disso Eu disse, olha a pegada que ela tem E todo mundo sabe disso Para a novinha 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 Eterce motel O melhor motel do Brasil Alô Júnior A novinha senta a pampa, todo mundo sabe disso Eu disse olha a pegada que ela tem bebê E todo mundo sabe disso A novinha senta a pampa, todo mundo sabe disso Eu disse olha a pegada que ela tem E todo mundo sabe disso A novinha, a novinha, a novinha Toca Records, o melhor estúdio do Brasil Olha o bigodinho, BB Mix, o original bebê Quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje indica o nosso amor Quero uma vida contigo Uma cópia pela casa Nem no sonho mais bonito Imaginei que tu me amava Jardim da Seasa E aí? Pra cima! Oh, 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 oh Você me conquistou 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 Quero sentir o teu cheiro No meu cobertor No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Quero uma vida contigo Uma cópia pela casa Nem no sonho mais bonito Imaginei que tu me amava Você me conquistou Você me conquistou Oh, 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 oh Você me conquistou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você me conquistou Oh, 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 oh Você me conquistou Oh, 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 oh Chinuífo Vem com morenice a desfazer a morena aqui Vem com morenice a desfazer a morena aqui E me chamou pra casa dela pra fazer a putaria O af tá rolando várias, várias bebezinha Me chamou pra casa dela pra fazer a putaria O af tá rolando várias, várias bebezinha Vai no toma, 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 vai Vai no toma, 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 vai Vai no toma, 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 vai Vem com morenice a desfazer a morena aqui Vem com morenice a desfazer a morena aqui Cinco minutos que senta, faço você se iludir Não disse, vem moreno e sábio fazer morena aqui Vem moreno e sábio fazer morena aqui Cinco minutos que senta, faço você se iludir Cinco minutos que senta, faço você se iludir Corsog, atacado das grifes, a marca que me veste LP Saúde, a clínica que mais cresce no Brasil E me chamou pra casa dela pra fazer a putaria O af tá rolando várias, várias bebezinhas Ou me chamou pra casa dela pra fazer a putaria O af tá rolando várias, várias bebezinhas Vai no toma, 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 vai Vai no toma, 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 vai Vai no toma, 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 vai Vem moreno e sábio fazer morena aqui Vem moreno e sábio fazer morena aqui Cinco minutos que senta, faço você se iludir Vem moreno e sábio fazer morena aqui Vem moreno e sábio fazer morena aqui Cinco minutos que senta, faço você se iludir Vem moreno e sábio fazer morena aqui Júnior e Terce Motel Gil Camilhoneiro, Renato Dugais e Charneca Frios Edson, RM Transportes, João Gurtibala Explodiu! Intense Motel, viva intensamente Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número massivo e quer apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Não tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número massivo e quer apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? 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 Eu que disse adeus querendo ficar Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu não sei Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Surreal É bom demais Pena que toda vez Vamos juntinho e vocês Quero ouvir E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Surreal É bom demais É bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez E a gente faz amor E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Eu fecho os olhos Eu fecho os olhos Fim de semana Fim de semana é festa Eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma Pronto pra fazer zoada Aluguei um Havan E comprei uma passagem cara Pra poder pagar o set E salvar o da cachaça Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir E ver cair até o chão Ai que delícia o verão Eu jogando e diverti Vou calcular com pressão Ai que delícia o verão A gente mostra o fim A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o fim A gente brinca no chão Em nome de Crosdog Atacando das grifes LP Saúde A crítica que mais cresce no Brasil Lombeão, caça e pesca Jum, cu de bala A gente brinca no chão Fim de semana é festa E eu tô na beira da praia Eu e minha amiga Pronto pra fazer zoada Aluguei um Havan E comprei a passagem cara Pra poder pagar o freto E sobrar o da cachaça Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir E ver cair até o chão Ai que delícia o verão Hoje eu vou me... Ai que delícia o verão A gente brinca no chão Ai que delícia, o verão, a gente faz tudo bem A gente brinca no chão Ai que delícia, o verão, a gente faz tudo bem A gente brinca no chão Ai que delícia, o verão, a gente faz tudo bem A gente brinca no chão